Olha! Aí, outro aqui, outro aqui! Volta aqui, outra aqui! Dois! Dois, não é aí! Cuidado, cuidado! Vai lá, mano, vai mais perto, mano! Ele tá comendo! Ah, ele dá uma frutinha pra ele! Não, ele tá comendo, é fruta da árvore mesmo! Então, tem que pegar uma aqui! Toma aí, mano! Ai, que medo! Ai, que medo!